Querida, mas eu volto logo. Eu quero que você ouça com bastante atenção o delegado Guerra, tá? O que é o mandado aí, Guerra? Obrigado, por isso que você... O senhor vai me prender? Não. Não tenho nenhum motivo pra isso. Não tenho nenhuma denúncia contra você. Até onde eu sei, o que você tá fazendo não é nada de ilícito. Por quê? Você tá se culpando por alguma coisa? Pode ficar tranquilo, rapaz, eu não tô aqui pra te interlocar, não. Geraldo me falou que você tá querendo se redimir. É isso mesmo que você quer? É. É isso mesmo. Mas o... O Geraldo falou que pra isso eu teria que me entregar pra polícia. Não necessariamente. Se você mostrar que é exatamente isso que você quer, nós temos outros meios de cuidar disso. Aliás, o Geraldo pode te ajudar bem mais do que eu. Você pode ficar amparado aqui nesse centro de apoio, trabalhando, estudando. É sério mesmo? Isso é verdade mesmo que o senhor tá falando? Tô falando muito sério com você. Tô torcendo pra que essa sua vontade aí seja verdadeira. Eu também, eu também tô falando muito sério com o senhor, eu quero mesmo. O senhor tem alguma proposta pra me fazer? Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, Júlio. Olha, por favor, avise a sua irmã que o motorista já está esperando por ela. Ah, ela já foi. Como já foi? É, ela... Júlia é danada, né? É porque ela não gosta de ficar pedindo favor pra ninguém, sabe como é? Então, aí ela preferiu ir sozinha, doutor Jorge. O senhor me desculpa. Mas ela mandou deixar o abraço pro senhor e pediu desculpa. É muito curioso, não é, Júlia? A sua irmã é tão pontual que você sempre chegava atrasada. É? É. Ah, mas é claro. Eu é que tenho que fazer o café da manhã lá em casa todo dia. Mas, ó, não se preocupe não, porque eu dou conta do trabalho, tá? Psss! Garoto, você não vai continuar a peraíra! Gostou do lance que eu armei? O esquema ficou perfeito. Agora a gente podia pensar num percentual maior. Perdão, você pode repetir o que você disse? Um percentual maior? Ouviu isso, Samurai? Ai, meu bom. O trabalho que eu fiz vale muito mais. O esquema foi grande. Você quer dizer assim, uma divisão mais justa. Seria isso? É. Que bom que você entendeu. O garoto tá se sentindo, Samurai. Deixa eu te explicar uma coisa, Kaoh. Você não sabe o que que tá falando. Pra ganhar mais grana, tem que trabalhar muito mais. Não basta um esquema bem montado pra ganhar minha confiança, não. Você tem que mostrar mais. Muito mais, entendeu? Tudo bem, Samurai. Desculpa. Foi mal. Agora some daqui. Antes que eu não te dê um centavo. Vai! Zé Lão, o dinheiro da cana da mercadoria tá pra chegar. Reposta, segurança. Você não acha arriscado demais ter tanto dinheiro aqui no depósito? É só o tempo do dinheiro chegar e a gente jogar pros nossos negócios. Vai ficar tudo limpinho. Eu não quero que nada aconteça. Não quero que nenhuma cocô de lágrima aconteça. Deixa comigo, Jeff. Daqui a pouco, após Pequena Travessa, Raquel será surpreendida. Eu fiz um exame de rotina e posso quase garantir que você está esperando o filho. Canavial de paixões. E em seguida... Eu vou me casar com a bilheteira. Assista Maria Mercedes. As três camadas... Eu não posso te obrigar a me contar o que você sabe sobre a gangue. Porque também se eu disser alguma coisa, eu também vou em cana, né? Não. Claro que não. O Geraldo vai cuidar disso. Você pode vir a fazer parte desse centro. É. É isso aí que eu tô afimando meu. Eu até falei com o Geraldo já. Paton. Você conhece a Celine? Ela andava muito com o Mercúrio. Conheço. Não sei quem é a Celine. Eles andaram brigando aí, mas... Mas não sei o que aconteceu com ela, não. Você sabe se ela tá envolvida com o sequestro da Júlia? Essas tretas de sequestro assim eu não sei nada, não, viu? Pato, a Celine é uma mulher muito perigosa. Tô atrás de uma pista dela. Poxa. Ó. Eu só sei que... Que essa tal Celine aí deixou o Mercúrio muito tirado. É. O Mercúrio também deixou essa Celine muito tirada. Onde você pensa que vai, Mercúrio? Calma, Zelão. Vem cá. O que você tá fazendo aqui, irmão? Obrigado, filha. Obrigado por você ter... Me acompanhado. Eu sei que pra você é um esforço muito grande. Eu sei que pro senhor também é, pai. Eu vou conseguir. Vai sim. Bem. Tchau, filha. Obrigado. Eu vou lá. E aí, Samurai? Tranquilo? Eu não me lembro de ter mandado te chamar, Mercúrio. É, eu só vim porque a gente precisa trocar uma ideia. Fala. Você anda tão misterioso? Antes, me esclarece uma dúvida. Quando eu tava entrando e encontrei com o Caô... O que que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho a menor ideia do que que ele veio fazer aqui. Será que o Caô é tão idiota a ponto de me trair? Ele só aproveitou um vacilo que você deu, Mercúrio. Se isso aconteceu, foi porque você deu chance. Você tem vacilado muito. Muito. Tá bem? Você me deixou de lado, né, Samurai? No fundo, eu tenho muita perna. Você era meu braço direito. Eu confiava muito em você, Mercúrio. Você era o meu herdeiro, entendeu? Mas eu posso voltar a ser. Foi só uma fase. Isso só depende de você. Mas pra isso, você vai ter que fazer um serviço muito bem feito. E o que que você quer que eu faça? Primeiro, eu quero saber o que que tá rolando entre você e a Selina. Depois, eu quero um esquema muito bem montado. Segurança total, Mercúrio. Eu tô precisando de segurança total. Você é capaz de me garantir isso? Você entregou a carta pro Jorge? Fiz isso hoje cedo. Ótimo. Mais um assunto resolvido. Notícias do Samurai. O cara já vendeu toda a mercadoria. Eu não sei por que a gente demorou tanto. A gente podia muito bem ter roubado a Samuamba toda. Eu pensei que... Você não pensa nada, meu querido. Aqui quem pensa sou eu. Você só executa as minhas ordens. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo, viu? Eu só quero saber onde está guardado o dinheiro. O Samurai não teria colocado num banco. Ele tem suas deficiências de raciocínio, mas nem chega a tanto. O dinheiro vai ficar no depósito da Rayo por uns dois dias. Até ser lavado. Ótimo. Ótimo. Assim nós ganhamos tempo. É, mas ele deu ordens pro Zé Lão reforçar a segurança. Ele tá no papel dele. Eu tô no meu, meu querido. Vamos ver quem vai protagonizar essa cena. Eu apostaria em mim. O senhor vai permitir que continue essa bagunça na recepção? Com licença, doutor Jorge. Eu só tava folhando o jornal, né, Lúcia? Eu tava vendo se tinha uma exposição de arte pro senhor levar sua esposa. Ai, que lindo. Como se o doutor Jorge não fosse um homem muito bem informado. Você está enganado, Glória. Eu que pedi pro Júlio pra que ele desse uma olhada no jornal. É, Glória. O doutor Jorge é um homem muito ocupado. E antes que você fale, eu vou falar. Eu não acho certo você ficar gritando pro Júlio e comigo, sabia? Educação em primeiro lugar. A Lúcia tem razão, Glória. Eu já tinha conversado com você sobre isso. Eu já tinha falado que eu não queria mais climas aqui nesse escritório. E muito menos perder tempo com esse tipo de conversa como estamos fazendo agora. É totalmente descansar. E agora, Glória, por favor, vamos voltar ao trabalho. Por favor. Com licença. Com licença. Não faça nada antes que o esquema todo esteja armado. Eu só preciso saber quantos são e onde estão as seguranças do samurai. Pode deixar. Alô, é? Alô, Glória, é Débora. Eu preciso da sua ajuda. Olha, é um caso de vida ou morte? O que foi que aconteceu, Débora? Eu tô com um problema. Será que você pode dar uma saída pra almoçar agora? Claro. Eu posso sair, hoje é que você quer almoçar. Dona Fernanda, aqui quem tá falando é o Júlio, o irmão da Júlia. Tô trabalhando aqui no escritório do teu marido. Tá tudo bem, muito obrigado. Então, o doutor Jorge pediu pra que eu ligasse pra senhora e marcasse um encontro ainda essa tarde aqui no escritório. É, me parece que é uma surpresa. É, claro, claro. Estaremos esperando. Ai, Lúcia, tomara que eu consiga reconciliar esses dois. Estou saindo pra almoçar fora. Qualquer recado eu deixo na minha mesa. Entendeu? Engraçado. A Glória nunca tá eu pra almoçar fora? Sempre almoço aqui no escritório? Ai, Júlia, deixa ela sair, vai. Só assim é o clima melhor. A mulher tá precisando de um namorado, isso sim. Ô mulherinha mal amada. Será que você consegue fazer isso sem que ninguém saiba? Não se preocupe, Débora. Eu vou ajudar você a recuperar o Alberto. Pode contar comigo. Lúcia! Até que enfim você tem notícias pra me dar. O quê? A Fernanda aí? Quando? Tudo bem. O que te interessa, ó, o que eu vou fazer? Que mania que você tem que se intrometer onde não é chamada. Olha, isso pode te trazer muitos problemas, viu? Bom, eu não tenho tempo pra perder pra você. Tchau, até nunca mais, tchau. Acordei sem saber Que era o seu Algo me levou atrás Pensei em te dizer Que eu nunca Caí nas tuas Amadilhas de amor Naquele amor A Fernanda garantiu que minha Garantiu, doutor Jorge Não, não Tá tudo certinho Ela deve estar pintando aí já É, eu tô me sentindo como se fosse o nosso primeiro encontro Não, não, calma Calma, doutor Jorge Não fique nervoso, por favor Vai dar tudo certo Seja muito amável com ela É, eu sei, Júlia, eu sei O senhor sabe como as mulheres são As mulheres gostam de ser bem tratadas É Pode deixar, Júlia Eu vou fazer como você disse Vou ouvir meu coração E tá aparecendo até título de bolério É, delegado O senhor esqueceu de assinar alguns papéis Cláudia, eu tenho que dar uma passada no escritório do Jorge Não devo me demorar Esses papéis não podem esperar? Não são tão urgentes assim Tá certo, eu não demoro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não